Música Na tarde dessa quinta-feira aconteceu um afogamento aqui próximo à região do CTB no Rio Atibaia. Dois rapazes nadavam, os dois se afogaram, mas uma das vítimas infelizmente foi fatal. Segundo informações, dois rapazes estavam descendo o Rio Atibaia, sentindo a correnteza, e os dois tiveram dificuldade, os dois vieram se afogar. Porém, um deles foi socorrido por pessoas que estavam no local, lá na Junta Margem. O outro se afogou e foi retirado pelo bombeiro, em trabalho de pesquisa de mergulho, uns 40 minutos depois. Na época do calor, é comum que as pessoas busquem rios e cachoeiras para se refrescar. Porém, como alerta o Tenente Chagas, o Rio Atibaia é impróprio para banho, pois pode causar sérios acidentes. O Rio Atibaia, como qualquer outro rio que não tenha prevenção, principalmente o Atibaia, por característica dele, que tem muito enrosco, tem muito galho, assoreamento, tem uma série de fatores que contribuem para o afogamento, aumenta o risco do rio. Além disso, a pessoa com uma capacidade de natação reduzida fica muito pior, certamente será fatal. Acidentes desse tipo são comuns em Atibaia. O corpo de bombeiros trabalha para diminuir esse número, mas a conscientização é uma responsabilidade de todos nós. Aqui na região, em Atibaia especificamente, há um grande número de afogamentos. Nós estamos em campanha, nós do bombeiro, associado a outros órgãos públicos, nós estamos em campanha para a redução do número de afogamentos e já reduzimos em até 50% esse número. Porém, casos porádicos ainda existem. Primeiramente, não se arrisquem, então sua vida é muito preciosa e as mães e pais, os responsáveis pelas pessoas, que verifiquem onde seus filhos andam, orientem de forma adequada, professores e todos aqueles envolvidos com educação, orientem as pessoas que requerem proteção. Porque basta uma vez um vacilo para que você perca a sua vida de forma fácil no rio, nas águas, seja no rio ou numa represa. O que se sabe até o momento sobre a vítima é que o rapaz é menor de idade, com aproximadamente 13 anos. O corpo já foi retirado do local e agora aguarda a perícia. O corpo já foi invadido o local, mas conversations feitas. Obrigado.